Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. O projeto Uma Escalada, que nos serve de exemplo, terá como palestrante nesta terça-feira, 28 de agosto, o produtor rural Arnaldo Eckert. O projeto é organizado pelo gabinete do vice-prefeito Sérgio Marocco. A palestra começa a partir das 19h e a população já pode começar a chegar no evento a partir das 18h30, para melhor se acomodarem. Este projeto, que busca um resgate cultural para o desenvolvimento da cidade de Itapes, já teve a participação de reconhecidos nomes como Clauni Boeira Garcia, Neri Vieira e Salustiano Pires de Lima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho